Essas ideias filosóficas já permeiam o pensamento humano, principalmente europeu, desde ali o iluminismo. Do iluminismo para cá, as correntes foram sendo desenvolvidas. Porém, aqui no Brasil, é interessante, não que não houvesse antes, não tivemos grandes pensadores ou ativistas, mas do ponto de vista da popularidade ou popularização, esse processo é um processo relativamente recente. Talvez depois da internet, onde os grupos que eram muito minoritários, eram muito endêmicos, eles conseguiram se proliferar e ampliar a sua mensagem. A gente começou a ouvir algumas coisas, ouviu mais sobre o anarcocapitalismo, ouviu mais sobre o libertarianismo. As correntes direitas vieram com o pensamento mais diversificado, mesmo as correntes esquerdas tiveram que se reinventar no processo da comunicação, e isso gerou uma miríade. Mas quando você chega no iluminismo, você tem uma explosão. Você vai começar a discutir os direitos do homem. E vocês vão discutir isso em Locke, por exemplo, um grande autor liberal. Vocês vão discutir um Voltaire, explicando que o direito de falar alguma coisa é defensável até a morte. Vocês vão passar por um Rousseau, que vai explicar a ideia de que o ser humano era bom, mas a sociedade o corrompendo, temos que corrigir a sociedade. Pensar no Hobbes, que é pragmático, que diz, olha, nós podemos nos eliminar, então há uma guerra de todos contra todos. E sim, você vai construindo esses elementos. Mas quando você pensa no século XIX, principalmente, XIX, depois da Revolução Francesa, para cá a coisa começa a ter uma noção mais... Fica claro um aspecto, o aspecto do que é esquerda e do que é direita. Isso começa a fazer sentido. Por um lado ficavam os esquerdos jacobinos, o pessoal contrário, a direita, e a direita queria conservar o status quo, a esquerda queria modificá-lo. Também a noção do que é progressista e conservador vai nascer aí. Então você vai pensar sempre em progressista como alguém de esquerda, vai pensar sempre em conservador como alguém de direita, mas esses conceitos de esquerda e direita, conservadorismo e progressismo, eles não são, Paulo, estanques. Por exemplo, não dá para explicar apenas com esquerda e direita a situação do Talibã nesse momento que o mundo vive. O Talibã, que recentemente foi para os Estados Unidos se retirarem, e o Talibã volta ao poder do Afeganistão. E aí eu vi muita gente discutindo isso. É aí o feminismo e a esquerda e a direita. Gente, não é bem o conceito aí que resolve. Ali tem outras tradições culturais e outras discussões políticas que vão ajudar a gente a elucidar o processo. Os Estados Unidos vêm com sua ideia de democracia ocidental, mas não resolve o conceito puro esquerda-direita. E o conceito conservador-progressista também não é resolvido totalmente ali. Indo para a tua pergunta, a questão do anarcocapitalismo, aliás, do anarquismo e do anarcocomunismo, basicamente é uma corrente que busca, no primeiro momento, um ideal de liberdade muito amplo, muito ávido. Eles buscam a liberdade muito profundamente e eles rejeitam a autoridade. O que se encontra ali, quem é um anarquista, é uma corrente considerada ali, no primeiro momento, esquerda, mas era uma corrente para além do comunismo. Seria, se você quisesse pensar numa tabela ou numa régua, eles estariam na extrema esquerda, considerando que o comunismo já é bem à esquerda também. Mas, naquele momento, o anarquismo, inclusive, criticava o comunismo. Marx enfrentou muito dos anarquistas, o Bakunin, enfim. Houve muitos embates, Paulo, porque a esfervescência intelectual era muito forte. Esses homens eram homens de teoria, partiam para uma perspectiva mais prática e, é claro, que os movimentos se enrompiam na realidade factual, ou seja, faziam movimentos específicos, lutavam, se agrupavam, criavam os movimentos. Agora, no primeiro momento, em tese, o anarco-comunismo, o anarquismo, ele traz a ideia de ser contrário à autoridade, contrário ao Estado. Tem uma luta contra o Estado, de um modo geral. E eles não reconheciam no Estado autoridade e legitimidade, porque a concepção de contrato social, no fundo, no fundo, sempre se trata disso. Contrato social. Por que nós devemos obedecer a uma instituição, a uma autoridade estabelecida? Por quem? Para quem? E por quem? Esses elementos, eles criticavam tanto que eles entendiam que não havia esse porquê, esse para quê e esse o quê. Nesse caso, eles entendiam que a melhor forma da sociedade era sair desse Estado de coisas para um Estado de liberdade pura, onde as pessoas iam se juntar realmente em comunidade, iam poder viver em associativa. Principalmente, Paulo, porque esse associativismo, essa liberdade, é porque eles eram contra a instituição e Estado, mas também contra a propriedade privada, como ela é explorável. A crítica era sempre contra a exploração do homem pelo homem. Veja que eles se encontram com o comunismo em vários pontos, mas eles eram críticos ao comunismo e muito, porque o comunismo entendia que era preciso passar por estágios, o estágio do socialismo, e lembrar que socialismo não é comunismo, e o socialismo é um estágio nos escritos de Marx, é um estágio para o capitalismo, desculpa, para o comunismo. Para Marx, você tem que construir uma ditadura do proletariado, inclusive, o que para os anarquistas isso era abominável. Então, eles não achavam que esses estágios eram necessários dessa maneira e eles realmente queriam pular essas etapas de algum modo e estabelecer essa sociedade livre da autoridade, porque não havia legitimidade de um homem contra o outro. O anarquismo, inclusive, tem símbolos. Era a letra A, enviesada. E ele foi muito forte no movimento sindicalista, gente. No século, começo do século XX, 1910, 1920, inclusive no Brasil, grandes figuras, inclusive do movimento feminista também, o sindicalismo brasileiro, o sindicalismo italiano, o sindicalismo francês era muito anarquista, não era comunista. Era muito além e a crítica aos comunistas era muito... Porque eles achavam que os comunistas, às vezes, inclusive, achavam que poderia haver algum caso, em algumas circunstâncias, os socialdemocratas achavam que poderia haver até alguma, digamos assim, aliança com a burguesia, para certos espaços, para certos estágios. Porque essa é uma teoria, porque você tem os liberais e os libertarianos, digamos assim, que no Brasil ficou o nome libertarianismo. Isso nasce na Inglaterra, essa vertente. E os liberais, digamos assim, de um modo geral, do ponto de vista do outro campo, que aceita o capitalismo e que entende o capitalismo como um estágio de desenvolvimento fundamental, há um grupo que também entende que o capitalismo é meio que sequestrado, digamos assim. É como se o capitalismo fosse um pouco sequestrado, não pudesse atingir o seu grado de prosperidade e, enfim, que as pessoas pudessem ter a melhor vida possível, porque ele é dominado, gerenciado e castrado, entre aspas, pelas próprias instituições, o Estado, por exemplo. Então, o anarcocapitalista nasce com essa profunda ideia de que a liberdade deve ser do indivíduo. É um individualismo metodológico, entende que o indivíduo é o centro e ele se encontra com o anarquismo tradicional, óbvio, na ideia de contrariedade ao Estado, na ideia da liberdade profunda de cada um tomar as decisões da sua vida. Só que o anarquismo é coletivista, enquanto que o anarcocapitalismo é muito mais individualista, embora ele reconheça que, se os indivíduos tiverem interesse de construírem comunas, é possível. Em tese, eles não ficam contra. O anarquismo, Paulo, ele não compreende, o anarquismo de esquerda, digamos assim, o anarquismo tradicional, ele não entende a propriedade privada como legítima. Já o anarcapitalista, ele entende a propriedade privada como um direito natural. É um jusnaturalismo, é um direito natural. Porque, veja, se você pensar a origem mesmo disso, tem alguns grandes autores, mas um autor que interessa lá na base, que nem é anarcapitalista, mas é importante, é o Locke. O John Locke, liberal, inglês, ele diz claramente o seguinte, a sociedade já existia antes do Estado, as pessoas fazem, por exemplo, para eu ter uma mesa, eu tenho que ir lá, quebrar a árvore, cortar a árvore, pegar o pedaço de madeira, cortar de novo, lixar, moldar, botar os pregos, ajustar, e depois aí sim eu posso sentar. Como para eu ver a árvore, entra a árvore e o tamburete, eu tenho uma coisa chamada trabalho. Esse trabalho, que é uma atividade só humana, não, por exemplo, os animais não podem fazer isso, a gente pode usá-los nesse sentido, mas não em si, eles não fazem isso, nós fazemos, nós transformamos a natureza para coisas que precisamos, tudo que nós vemos aqui, a câmera que está na minha frente, a própria rede que nós estamos usando, as roupas que vestimos, menos o ar que respiramos, mas se for um ar-condicionado até ele, tudo é trabalho humano. E o que Locke diz? Então, como depois a sociedade ficou complexa, não era aquela agonia o Estado de natureza de Hobbes, nem era também o bom selvagem de Rousseau, mas as pessoas não eram mais em si, poderiam ter atitudes mais. Só que quando a sociedade fica complexa, não tem mais como gerenciar a vida dessa maneira, então precisa de uma instituição que se instale, por isso que Locke é um liberal, é o Estado, ele chama de Estado civil. O problema é, se esse Estado civil quiser partir para cima da tua propriedade, quiser partir para cima da tua atividade que transformou a natureza, isso é ilegal. Se eu já fazia esse copo antes do Estado existir, esse copo é meu. Quando eu entro, quando eu aceito um contrato social com outros homens e institui uma instância superior a todos eles e a mim, e essa instância vai me tirar esse copo, ela me tirou o meu trabalho. Isso é sagrado. Então, essa concepção para o anarcocapitalista, em última instância, é o seguinte, como é que o Estado vem e pode gerenciar aquilo que o indivíduo fez, faz ou pode fazer? Nesse sentido, é por isso que eles têm uma frase fundamental, imposto é roubo. Eles têm essa concepção, mas é por quê? Porque o direito ao trabalho é um direito just natural. E quando eu digo direito ao trabalho, ele transforma a natureza. Nesse sentido, os anarcapitalistas entendem que a liberdade última é a liberdade do indivíduo.